E aí E aí E aí Pois é Isto interessa alguém O que é a minhoca? Deixa eu ver se fosse assim Não acertes na tia Rita É uma minhoca É uma minhoca Olha mas por acaso aqui não é assim grande espingarda esta virsa Olha mas por acaso aqui não é assim grande espingarda esta virsa E aí 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 E aí